O iogurte, ele tem um perfil de aumentar a insulina, derivado de lácteos como um todo, né? Eles estimulam a produção de insulina, tanto que o que a gente tem no mercado de suplementação pra fazer esse tipo de coisa é whey protein, né? E eu aumento ali a quantidade de insulina pra eu melhorar a captação de nutrientes e tudo mais pra aumentar massa, força, esse tipo de coisa. Então é sempre bacana a gente estar utilizando, esquecer essa coisa mais antiga de que ah, eu preciso consumir tudo desnatado e passar a consumir mesmo produtos integrais, porque ali vai ter uma composição mais completa. Então aquela gordura ali desse iogurte, ela vai impedir que eu tenha aí esses picos de insulina e consequentemente toda aquela história. ah, carboidrato vai entrar mais rápido, porque a gente tem que levar em consideração que leites e derivados, iogurtes, queijos e afins, eles têm carboidrato. Não tem uma grande quantidade, mas tem, porque eu tenho lá os açúcares dos leites e derivados, né? Então é bacana a gente estar sempre consumindo eles. Quando a gente quer dar um up a mais mesmo, melhorar ainda mais até o perfil de gordura desse iogurte, aí entra a história também da semente. Se quiser colocar uma semente, melhora mais ainda o perfil de gordura dele.